Tula, eu queria que você se apresentasse rapidinho para o pessoal. Boa tarde. Ah, então, são as andanças aí com a literatura. Tem uns 14, 15 anos que eu estou na estrada com a literatura. E vim lá de BH, Belo Horizonte, capital. Ah, que chique. Vim para cá como empregada doméstica, trabalhar. Depois trabalhei como passadeira, ralei, ralei. E, de repente, comecei a participar dos saraus da periferia. E foi bem bacana. Hoje, me transformar em uma mulher da escrita, da literatura, das performances, da dança. Porque eu faço trabalho com isso e a poesia. E eu acho que estou conseguindo transformar a vida das mulheres da periferia como eu transformei a minha. Porque a gente vai nas comunidades fazer trabalho. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí